Peraí, 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 peraí Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão Puxei Aí tá sempre o patrão desse jeitinho É o dia 12 da cachoeira, meu patrão O carro dos claridade Tá grande, cheiro Amor do bem, vai Vou salvar você essa farda Mas é muito nova pra brincar E se eu morrer e desundiar Eu fui a bebida que vou se tomar Vem, eu se diverti Eu vou te levar por cá, vale Você vai amar Eu senti Vou lhe dar muito prazer Vem, eu se diverti Eu vou te levar por cá, vale Você vai amar Eu senti Vou lhe dar muito prazer Eu e a pose da cachoeira, meu patrão O bravo dos maridão Tá grande, cheiro Estou lhe dar muito prazer Eu vou ser essa farda Mas é muito nova pra brincar E se eu morrer e desundiar Qual foi a bebida que vou se tomar Vem, eu se diverti Eu vou te levar por cá, vale Você vai amar E se eu morrer Vou lhe dar muito prazer Vai, vem, eu se diverti Eu vou te levar por cá, vale Você vai amar